Vários veículos militares e alguns civis fazem parte do comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. O ser exala um cheiro amoníaco insuportável. Editor, lasca a vinheta. O comboio dos militares parte para a cidade de Três Corações e para dentro da escola de sargento das armas. Dia 23 de janeiro de 1996, às 5 da manhã, o mesmo comboio parte para Campinas, São Paulo, conduzindo duas cargas. O cadáver retirado do Hospital Humanitas, em uma caixa ventilada, contendo algo vivo. Após parada na escola preparatória de cadetes em Campinas, outros veículos militares conduzem o material para as instalações da Unicamp. Durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuidam das análises e exames de testes nas criaturas. Trabalhos são realizados no material, inclusive em um laboratório, com instalações modernas. Não se sabe o destino de tais seres após Campinas. Em 7 de fevereiro de 1996, o policial Marco Elixerese submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Com fortes dores e início de paralisação, é internado e morre 8 dias depois de tromboembolia séptica pulmonar, conforme conclusão de necrópsia. No sangue, foi detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de infecção generalizada. E vai ficando mais estranho, em 21 de 4 de 1996, dona Teresina Galo Klepfi, em um restaurante dentro do zoológico de Varginha, viu uma estranha criatura, identificando aquelas vistas pelas jovens com uma única diferença, tinha uma espécie de capacete na cabeça. Na época, morreram estranhamente dois veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul. Após as análises, não foi descoberta a causa para essas mortes. Em 11 de março de 1997, Maurício Antônio Santos, comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha, em depoimento a ESA de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. Sofrendo por problemas mentais, Mudinho costuma andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos no chão. E o comandante continua dizendo, É mais provável a hipótese de que esse cidadão, estando provavelmente sujo, em decorrência das fortes chuvas visto agachado junto ao muro, tenha sido confundido por três meninas aterrorizadas com uma criatura do espaço. Registra o depoimento do comandante, já a intensa movimentação de bombeiros e policiais militares, e também o comandante não cita o exército. No entanto, o caso permanece como um complexo quebra-cabeças, repleto de contradições e desencontros. As testemunhas afirmaram, sem incoerências ou descrepâncias, ter visto uma criatura não identificada, e ao que tudo indica, seus relatos são sinceros e verdadeiros. Elas argumentam insistentemente os defensores da materialidade do caso Varginha, que se tudo fosse apenas mais um boato ou um espetáculo, autoridades, policiais do corpo de bombeiros, do exército, do governo de universidades e hospitais, não estariam envolvidos, conferindo tanta importância, ou se esquivando de qualquer declaração esclarecedora a respeito. Que digam os ufólogos, pesquisadores e equipes de vários jornais e TVs, que estiveram na cidade, sem conseguirem obter nada, de consistente por parte dessas autoridades. Afirma que mais pessoas criaram coragem nos últimos anos e estão dando novas versões sobre o caso. Segundo o especialista, pelo menos uma das criaturas foi transferida para o Hospital Humanitas em Varginha, antes de seguir para Campinas. Nas redondezas, testemunhas avistaram algo que se parecia muito com uma nave espacial. Depois que esse fenômeno foi embora, que causou pânico, inclusive, entre as pessoas que estavam ali no Hospital Humanitas, as enfermeiras falaram, olha, essa nave aí, esse objeto luminoso e estranho, deve ter vindo por causa daquela criatura que passou por aqui. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas, morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o doutor Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Elixerezi ainda deixa dúvidas. Ele tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina. Ele falou assim, ah, já vinha evoluindo, foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos falar, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias. Uma do pulmão no rim, diferentes. Em maio de 96, dona Luisa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de quatro homens bem vestidos, com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que eu, a Valkyria, desmentisse, fosse num programa e mentisse que não tinha visto... E aí, a Valkyria, 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 a V